A Saga de Lampião e Maria Bonita, no maior espetáculo ao ar livre do sertão brasileiro. O Massacre de Angico, a Morte de Lampião. De 24 a 28 de julho, em Serra Talhada. Uma história de amor e bravura no coração do sertão. Quando o homem se torna uma lenda. Às 20 horas, na estação do forró. Entrada gratuita. O Massacre de Angico, a Morte de Lampião. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa. O Massacre de Angico, a Morte de Lampião e Maria Bonita, no maior espetáculo ao ar livre do amor. O Massacre de Angico, a Morte de Lampião e Maria Bonita, no maior espetáculo ao ar livre do amor. O Massacre de Angico, a Morte de Lampião e Maria Bonita, no maior espetáculo ao ar livre do amor.